A questão da poligamia, lá está mais uma vez, a poligamia masculina é um homem e mais de uma mulher. Lá estamos novamente nós, algumas mulheres, fazendo com as outras. A questão do abandono das viúvas e dos filhos, a questão do abandono das famílias, onde aí são normalmente homens que abandonam a casa, a falta de prestação, de apoio a isso. Então, tudo isso veio contribuído de alguma forma para diminuir a capacidade das mulheres em desenvolverem-se, em conseguirem acompanhar o seu desenvolvimento. Pode votar. Penso que a Irana também já falou desse aspecto, trouxe mais uma vez até a estatística, a porcentagem de mulheres no parlamento foi oscilando um bocadinho de acordo com as mudanças, mas anda aí a onda de 33, 85%. E...